E aí galera que assistiu meu canal, tô de volta e hoje é o seguinte, estamos aqui pra fazer o unboxing das tampas oficiais do Playstation 5 na cor Midnight Black, bora lá! E galera, aqui está a caixa da tampa Midnight Black do PS5, mas lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí pra não perder as próximas novidades sobre tecnologia, games e muito mais. E vamos lá, eu não estou me aguentando mais pra abrir essa caixa, a gente vai mostrar aqui em detalhes, essa aqui é a tampa oficial do Playstation 5, aqui na caixa Playstation Sony, aqui a imagem ilustrativa da tampa, aí aqui Playstation 5 console covers, na lateral a gente tem aqui uma imagem dele na vertical, aqui na parte de trás ele está com as tampas na horizontal. Aí aqui tem a imagem, tem algumas frases que vieram em inglês, mas tem uma parte aqui que está em português, ó, explore novas fronteiras de jogos com as tampas Midnight Black do console do Playstation 5, fabricadas pela Playstation, combine-as com um controle DualSense sem fio, igual para completar o visual, desse lado aqui não tem mais nada, e sobre o controle, ele já está aqui, querendo combinar. Ah, e tem vídeo também no canal, hein, quem quiser ver, vou deixar aí um card. Então vamos lá galera, aqui basicamente é isso, veio aqui essas fitas, então vamos lá para abrir e ver como está, bora. Pronto, ó, simples e fácil, assim que eu gosto. Pronto, então vamos lá galera. Aqui está, veio essa caixa, deixa eu ver o lado. Pronto, veio bem embalado, hein, bem embalado realmente. Pronto. Veio aqui as tampas, aqui ela veio uma divisória, ó, para separar uma tampa da outra, então, bem embalado realmente para não ter atrito, isso é muito bom. Então, veio aqui um manual também, tampas do console do Playstation 5, manualzinho aqui para quem quer aprender, né, a remover, mas para facilitar. Pronto galera, veio aqui bem embalado as belas tampas, vamos aqui, ó, remover aqui da embalagem, gostei, caprichado, hein. Apesar de eu achar muito cara, olha só, hein, ela é fosca, olha, ela tem uma textura muito maluca, nossa, ela tem uma textura diferente. Passa a mão aqui, Simone, não é diferente? É, mas parece áspera. Gostei, bonita demais, olha, marca o dedo, hein, fosca, fosca, fosca. Fica aí aqui, ó, símbolo do Playstation, parte de trás aqui, para fazer os encaixes, que tem um vídeo no canal, eu vou deixar também no final desse vídeo para você. Olha só, legal. Agora vamos para a outra, a parte do CD. Essa daqui é da versão com disco. Olha só, interessante. Interessante, interessante mesmo, fosca, acho que vai ficar bem bonito, hein. Acho que pelas fotos que eu vi, não é tão bonita quanto pessoalmente. É, porque na câmera não pega. Não pega, né. Legal, hein. Bem bonita. E aqui está, vem também aqui aquela parte de trás, né, dos símbolos do Playstation. E aqui aquela parte vem a entrada do disco. Estou até olhando aqui, isso não tem risco, mas está tudo ok. E aqui o nome Sony. Nome Sony aqui nessa ponta. Então, galera, gostei demais dessa tampa. Agora eu vou montar aqui essas tampas e a gente já vê como vai ficar no Playstation. Bora! Finalmente, galera. Playstation 5 com as tampas pretas. Olha como ficou lindo. Deixa eu virar aqui para vocês. Olha só. Ficou muito legal. Eu não esperava que ia ficar assim tanto, não. Olha só. Deu uma diferença. Ficou muito legal. Ficou melhor do que nas fotos que eu tinha visto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr a base dele e voltar ele para o lugar para a gente ver como ficou. Finalmente. Finalmente, galera. Olha só que lindão que ficou esse videogame. Olha isso. Ficou bem fosco. Ficou bem diferente, hein? Ele ficou mais legal do que eu imaginei. Olha só. E aí, vocês gostaram? E galera, finalmente eu estou aqui com o meu Playstation 5 preto. Meu, ficou muito lindo. E, lembrando, se você quiser adquirir as tampas do Playstation 5 oficiais, eu vou deixar link na descrição aonde eu comprei no site da Amazon. Vai ter a Midnight Black, tem a Galate Purple, aquela que é azul. Qual é o nome da azul? Não sei. Ah, da azul. Tem a azul também lá. Starlight Blue, lembrei. Starlight Blue. Então, vai ter várias cores aí que eu vou deixar. Camuflada. Tem a camuflada que eu queria bastante mais, né? Como está cara ainda. Então, tem todas as cores aí na descrição. E também o nosso canal de ofertas no Telegram. Link na descrição. Se você tiver oferta das tampas do Playstation 5, eu vou mandar no grupo de ofertas. Então, tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou. É nóis.